Se é assim que você quer, vá em frente Se nada que eu disser, para você mudar, então vá em frente Não tá mais aqui, quem falou, quem pedi, quem chorou por você Esqueça que eu, em nome desse amor, entreguei a você Esqueça as frases de amor, esqueça o amor que vivemos Esqueça tudo e bata a porta, não importa se eu estou sofrendo Se vou sofrer um pouco agora, mas vou ficar numa boa Esqueço que te conheço, vou amar outra pessoa Não tá mais aqui, quem falou, quem pedi, quem chorou por você Esqueça que eu, em nome desse amor, entreguei a você Esqueça as frases de amor, esqueça o amor que vivemos Esqueça tudo e bata a porta, não importa se eu estou sofrendo Se vou sofrer um pouco agora, mas vou ficar numa boa Esqueço que te conheço, vou amar outra pessoa Esqueço que te conheço, vou amar outra pessoa Esqueça tudo e bata a porta, não importa se eu estou sofrendo Esqueça tudo e bata a porta, não importa se eu estou sofrendo